Uuuuh, 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 é estranho Se a mulher com quem sai, acende a vela com o nariz E tenta sugar o líquido da cabeça até os pés Não quero lhe contar, e nem me apavorar Mas tal mulher com quem sai, é um monstro afinal O amor é mesmo cego, o amor nos enlouquece Se você namora um monstro, o amor pode até matar Por isso é bom ouvir e aceitar minha canção Não namore um monstro, se quiser viver em paz Se quiser viver em paz